Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco BS2 MIMOS cartão adicional, o Joquinha também recebeu o seu cartão, né Joquinha? o cartão adicional do Banco BS2 e eu vou mostrar para vocês aqui agora gente, o Banco BS2 viu que nosso canal aí tem o Joquinha como mascote, o Lipinho também e pegou, mandou para a gente nessa caixa aqui dos Correios, né? veio de Belo Horizonte e aí quando eu abri me deparei com uma surpresa fiquei muito feliz, muito contente com o presente que me mandaram o Banco BS2 vou compartilhar com vocês como que foi então quando eu abri essa carta aqui, vou ler para vocês junto com o Joquinha Oi Leandro, eu sou a Luisa, sua consultora aqui no Banco BS2 ficamos super felizes com o vídeo que você fez sobre o nosso banco e como você abriu sua conta, achamos que o Joquinha também merece ser um BS2 por isso, estamos mandando um cartão adicional para ele junto com o presentinho, esperamos que gostem qualquer coisa precisar, já sabe, é só falar comigo um grande abraço da sua amiga Luisa, né Lu? obrigado minha querida, olha para vocês ver que bonito o cartão muito legal, o Banco BS2, olha o presentinho que a Luisa mandou para o Joquinha dificilmente alguém na primeira acerta, né? a coleirinha o cartão adicional do Joquinha, olha aqui Joquinha, o cartão adicional, olha que bonitinho olha o nome dele aí, Joquinha, agência, conta e o número do cartãozinho dele, aí ó tudo perfeito como manda o figurino, né Joquinha? agora vamos para o Joquinha, se ele gostou, você gostou? sim ou não? gostou? você agora é BS2? é, manda um beijão para o pessoal do Banco BS2 e vocês sabem muito bem que o Banco BS2 é digital já falei para vocês no vídeo 1, vídeo 2 agora do cartão os mimos que vocês estão recebendo, né? que junto com a carta, o cartão o porta cartão de celular, né? a carta de boas vindas, os colantes que eu mostrei, e agora o Joquinha recebeu o cartão adicional do nosso canal junto ao Banco BS2 digital muito obrigado aí ao pessoal do Banco BS2 ao pessoal do canal que presidia nosso canal sempre aí, né? mais uma conta digital que chegou no mercado aí e mais uma vez, muito obrigado pelo presente, pelo carinho comigo também e com o Joquinha porém, faltou o lipinho, hein? o Banco BS2 agora tem que mandar o cartão adicional do Lipinho, que está faltando também o Lipinho é o mascote do nosso canal também o Lipinho aqui é o outro mascote que o Banco BS2 esqueceu então, já estou cobrando de antemão aqui o cartão adicional seu, né Lip? fala um alô pessoal do canal então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro as rapidinhas do Auto Renda até o próximo vídeo, fique com Deus! tchau tchau! e aí Legenda Adriana Zanotto